Na noite passada, um amigo me arrastou para fora de casa para pegar a abertura de um pequeno show em um bar local. A festa estava agradável e após alguns drinks eu percebi que o meu celular não estava no meu bolso. Bem, das duas, uma. Ou eu havia perdido ou haviam me roubado. Eu verifiquei a mesa onde estávamos sentados e depois fui até o banheiro do bar. Mas nada. Depois de não ter sorte procurando por ali, decidi usar o celular do meu amigo para ligar para o meu. Depois de chamar duas vezes, alguém atendeu. Amém. Disse uma voz grave e assustadora. Ei cara, esse é o meu celular. Acho melhor você devolver ou vai ter problemas. A pessoa do outro lado não respondeu, mas eu consegui ouvir a sua estranha e pesada respiração do outro lado da linha. Era meio esquisito, afinal, eu nunca tinha ouvido alguém respirar daquela forma. Ô, seu otário, eu estou falando com você. A pessoa do outro lado desligou. Eu tentei ligar novamente inúmeras vezes, mas não atenderam. Com a noite arruinada, eu finalmente desistir e decidir ir para casa. Ao entrar e passar pelo corredor, tive a impressão de ver um vulto com o canto dos olhos. Parece que a bebida me afetou legal, pensei comigo, mas ao entrar no meu quarto, vi algo que fez meu coração congelar. Em cima da minha cama, jogado sobre o lençol amassado, estava o meu celular. Com a noite arruinada, jogado sobre o lençol amassado, estava o meu celular. Tchau, tchau.